Oi, crianças! Na nossa aula de coordenação motografinha, nós vamos fazer uma pretéria, que é um brinquedo que a gente brinca, tentando equilibrar ele no alto, tá bom? Então, eu vou ensinar para vocês como brinca. Primeiro, vamos fazer esse brinquedo. É muito fácil de fazer, né? Nós vamos precisar de folha de revista. Se você tiver um papel de presente em casa ou uma folhinha maior, pode utilizar também, tá? Aqui a tesoura é o papel de presente, mas pode ser qualquer outro papel maior que você tem em casa, maior que a folha de revista. O que nós vamos fazer? Nós vamos rasgar a revista. Olha que legal! Você adora rasgar papel, né? Ó! Segura na pontinha da folha e vai rasgando todo o papel. Vamos rasgar essas folhas de revista, ó! Para trabalharmos a nossa coordenação motografinha. Vamos rasgar a revista. Vamos rasgar muitas folhas de revista, tá? Se você não tiver folha de revista, pode ser folheto, outros papéis que você tem em casa que não esteja mais utilizando, tá? Pronto, rasguei, ó! Dá para fazer chuvinha de papel. Lembra daquela chuvinha que a gente fazia aqui no parquinho, galera? Chuvinha de papel. Agora, você vai pegar a folha maior que você tem e vai tirar um pedacinho dela. Nessas beiradinhas da folha, você vai usar a tesoura, a sua tesourinha sem ponta, ó! E vai fazer uns cortezinhos. Você corta de um lado e depois do outro. Agora, nós vamos colocar todas essas folhas de revista e vamos juntar e fazer uma bola, ó! Usem as mãozinhas para amassar, bem amassadinha essa bola. Vamos lá? Amassou. Aperta bem, ó! De umas bolas de papel. Você vai colocar essa bolinha de papel no meio dessa folha de papel presente. Vai amassar. Para concluir, você pode colocar um pedacinho de durex para firmar mais, tá bom? Vai ficar assim, ó, galerinha. A nossa peteca. Como que brinca, tia, com esse brinquedo? Vocês vão amassar aqui no fundo, ó! Assim. E vão equilibrar no alto, tá bem? Você pode brincar com seus coleguinhas, se você tiver em casa, se tiver algum coleguinha em casa, com a mamãe, com o papai, ó! E pode brincar de peteca. Tchau, tchau! Amém.